Ao longo desses anos de carreira De 2000 pra 2000 Tiveram algumas músicas que marcaram muito a nossa história Quem lembra a salta clássica assim pra gente O meu coração está dançando Sem o teu amor aqui bem perto Eu não lembro que você matou Minha fé é qual que você deixou E eu nem me senti sozinho E queria te pedir carinho Quando a boca seja falta do teu beijo E o corpo que incendeia de desejo É a saudade Que bate com a chupada que foi o momento do meu beijo Eu tento dispensar da minha vida Rejeto Jamais vou conseguir tirar você do coração Eu não, eu não, eu não, eu não Imagina Imagina a chupada que eu sou do meu beijo Eu tento dispensar da minha vida Não, eu não, eu não, eu não, eu não, eu não Jamais vou conseguir tirar você do coração Do coração, do coração Desculpe se um dia eu sou de chorar Até mais vezes eu não sei direito mesmo em casa E pede, pede, pede Quando o medo se espera no que tá em nós O começo da história te levanta a voz E depois se arrepende Eu não sei, não sei Eu não sei o que o amor faz assim Meu Deus clima ouvir Ao dentro do desejo Quando eu acho que não vai dar mais certo Mas eu nem sinto um óculos mais perto E que me dá a voz pelo desejo Eu não esqueço Eu não esqueço Que ninguém consiga A missão que você faz mil Eu não esqueço 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 Eu não esqueço